Eu me chamo Ivo Silva e esse é o canal Enigma do Oriente Obrigado por mais um dia, por mais uma tiragem que nós vamos fazer aqui agora Sejam bem-vindos, tá bom? Pessoal, o nosso tema de hoje é como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você Vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você Você vai mentalizar essa pessoa, vai trazer a energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir como está a cabeça dele ou dela, a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você Tudo bem? Então vem, vem comigo pessoal Vem comigo que no caminho eu te explico Esse é o canal Enigma do Oriente Bom, opção 1, Santa Catarina Opção 2, Santa Bárbara Opção 3, Santa Sara Opção 4, Santo Expedito Você tem que fazer a sua escolha, lembrando que a opção 1 e 2 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano Não, desculpa, errei Vamos lá, opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram coisas com essa pessoa, relacionamento Opção 3 e opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano Agora sim Quero lembrar a todos da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Então pessoal, quero lembrar vocês também da nossa promoção Aonde no meio dos vídeos eu falo uma palavra secreta Aonde no domingo que vem vou falar a última palavra E quem mandar todas as palavras pra mim na segunda-feira A primeira pessoa que mandar vai ganhar Presta atenção Vai ganhar uma consulta de 30 minutos via videochamada Não é sorteio A primeira pessoa que mandar todas as palavras, tá bom? Por isso é importante você ficar ligado no vídeo todo Para você não perder nada, nada, nada e aproveitar essa chance Bom, eu fiz aqui pra vocês escolherem Opção 1, Santa Bárbara Opção 1, Santa Catarina Opção 2, Santa Bárbara Opção 3, Santa Sara E opção 4, Santo Expedito 1 e 2, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa 3 e 4, pra quem nunca teve nada com essa pessoa Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Opção 1, Santa Catarina Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Como anda a cabeça e o coração dessa pessoa referente a você, pessoal? Como anda a cabeça e o coração dessa pessoa referente a você, tudo bem? Vamos descobrir agora como anda a cabeça dessa pessoa e o coração referente a você Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia desse ser amado pra cá, gente? Então vamos agora descobrir como anda a cabeça e o coração dele ou dela referente a você Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Aqui é a cabeça e aqui é o coração, pessoal Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dela pra cá já? Então, ó, se segura na cadeira E vamos descobrir juntinhos aí Você é nova no canal, novo no canal, obrigado aí, tá? Gratidão total Vamos ver aqui Recado do coração, recado do universo, né? Não é nem recado do coração Recado do coração tá ali Bom, pra você que escolheu a opção número 1, Santa Catarina Como anda a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você Mentaliza essa pessoa, por favor Somos do canal Enigma do Oriente O canal que mais cresce, hein, pessoal? Ó, e também tá valendo a outra promoção Quem falou lá no canal do Iago Duran, tá? Falar pra ele, ó Eu vim amando do Igor Silva Lá do Tarô, Enigma do Oriente Quando o Iago me mandar uma mensagem Dizendo o seu nome, tá? Eu vou te dar cinco perguntas sendo respondidas Tá valendo essa promoção também Ao canal do Cigano Iago Duran, tá? Opção 1 da Santa Catarina, pessoal Opção 1 da Santa Catarina Se essa, como está o coração e a cabeça dessa pessoa em relação a você? Como está a cabeça e o coração? A cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, como está a cabeça dela? Bom, essa pessoa é uma pessoa que ela sempre teve o controle sobre tudo, tá? E hoje, hoje, a cabeça dessa pessoa é a cabeça de uma pessoa que ela tenta controlar você, entendeu? E isso realmente torna as coisas muito difíceis, tá? Por isso que muitos aqui estão separados Por isso que essa pessoa, hoje, a energia que ela está vibrando, a energia de fazer as coisas diferentes Essa pessoa aqui não se encontra bem Muitos aqui estão separados, tá, pessoal? Essa pessoa aqui não se encontra bem Se encontra triste, está sofrendo Eu vejo essa pessoa aqui querendo uma nova oportunidade com você Ela quer viver o agora com você Ela está arrependida por alguma coisa que ela possa ter feito, tá? Hoje, a cabeça dela está muito mal, gente Ela tem medo de te perder Ela está triste, está se sentindo sem saída E sabe que fez alguma besteira E esse distanciamento está deixando ela com o coração apertado A cabeça dela está com bastante preocupação E hoje, o maior desejo que essa pessoa tem é tomar uma atitude Para tentar ter um recomeço com você novamente, tá? Eu vejo essa pessoa desejando ter uma conversa franca com você Para tentar acertar as coisas Para tentar se justificar aí No coração, gente O que essa pessoa tem no coração hoje referente a você? Essa pessoa tem amor por você Tem amor, é uma pessoa que está muito apegada É uma pessoa que ela relembra muito das coisas Tem muita recordação E no coração dela o desejo é se reconciliar com você, tá? Tem muita saudade aqui E a pessoa quer uma harmonia com você Porque ela está se sentindo totalmente triste A pessoa não está bem, tá? Por mais que você possa achar que essa pessoa está legal Está tudo bem, não está não Essa pessoa está muito mal Está triste Pode não demonstrar, tá? Mas essa pessoa aqui Ela está totalmente parada Está tudo muito parado para ela, tá? As coisas, ela está se sentindo sacrificada Aqui ela está sofrendo de saudade Ela está triste Está recordando Está com muito apego ao passado Ou seja, pensa demais em você, tá? E por isso que essa pessoa entende que ela tem que mudar o jeito que ela vê as coisas Para sair desse sofrimento Essa pessoa aqui está sem chance em você Vejo ela pedindo ajuda a alguém, tá? Para poder chegar até você Para poder tentar salvar esse relacionamento aí Ela está muito arrependida de ter perdido você, tá? Aqui, gente, é para quem não está junto É muito difícil Você já teve alguma coisa com ela Mas aqui houve uma separação Essa pessoa tem muito sentimento por você Mas é uma pessoa que está com muito medo De perder você para sempre, tá bom? E isso deixa essa pessoa com uma confusão emocional muito grande, tá? Tem muitos sentimentos E não para de pensar em você Pensa demais em você também, tá, gente? Para quem está junto Não está separado Essa pessoa está esfriando com você Está esfriando com você E ela vai querer Desculpa Ela vai querer melhorar essa situação aí, entendeu? Aqui não tem outro cenário, gente Aqui é muito difícil alguém Que esteja bem com a pessoa Aqui é para a pessoa que está separada Ou pessoa que esfriou as coisas, tá bom? Mas se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade Faz uma consulta particular aí O WhatsApp está na descrição do vídeo É o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção por tempo limitado Que está realmente acabando Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Só para os inscritos do canal, tá bom? Recado do universo para a opção 1 da Santa Catarina Bom, aqui o recado do universo para você Em relação ao número 1 Você merece amor Você é uma pessoa amável Você é consulente, merece o amor, tá? Você é uma boa pessoa Deixe seus amigos ajudarem De novo, sai alguém ajudando você A se reaproximar dessa pessoa E ajudando aquela pessoa também Alguém ajudando aquela pessoa a chegar até você Mas aqui o recado é para você Peça e aceite apoio de outras pessoas Nessa situação aí Curando problemas Tipo assim, como você cura os seus problemas Sua vida amorosa se beneficia O que que está dizendo aqui? Se você quer essa pessoa Esqueça todos os problemas que já possam ter tido Para que você possa sim Viver um relacionamento bom novamente com essa pessoa Se assim você quiser Lembrando que aqui É um diagnóstico do tarô para você, tá? É um auxílio Porém, você que tem que tomar a sua decisão Sabendo o que é melhor para você, tá bom? Outra coisa Se não combinou com a sua realidade, gente É porque é muita energia, tá bom? Por isso a importância de você fazer uma consulta particular Aqui é uma energia generalizada para várias pessoas Não tem como combinar com todo mundo, tá bom? Então tenha um pouco de sabedoria aí Na hora de encaixar Adaptar a sua situação, ok? Bom Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários Tem ativado o sininho Todo mundo que me deu parabéns Gratidão total a vocês, tá? Muito obrigado por vocês estarem participando do nosso canal Quero saber onde vocês moram Coloca aí no comentário aí O seu nome e onde você mora Vamos interagir ainda mais Bom, vamos para o montinho 2 O montinho da Santa Bárbara Vamos ver Como essa pessoa Está em relação a você Na cabeça e no coração Como está a cabeça e o coração Dele ou dela Referente a você no dia de hoje Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Opção 2 Opção 2 Da Santa Bárbara Para quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Aqui são para pessoas que já tiveram Um relacionamento sério, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza a pessoa que você gosta, por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Vamos ver Já deixou seu like no canal? Já ativou o sininho? É, então ativa Não esquece da promoção Quem for lá no canal do cigano Iago Duran Falar para ele O Tarô Enigma do Oriente pediu para vir aqui Falar com você Para te seguir Aí você segue Manda ele mandar uma mensagem para mim Com o seu nome A primeira pessoa Vai ganhar 5 respostas Simples assim Vai lá, chama o Duran no Whatsapp Faz o que você quiser lá Contanto que ele me mande a mensagem Falando o seu nome Mas tem que seguir o canal dele também, tá? Bom, vamos lá Recado do Universo E lembrando a vocês também Já falei a palavra Não, não falei ainda não Vou falar a palavra-chave Da nossa promoção aqui Que o sorteio sai na segunda-feira o sorteio, tá gente? Não, sai no domingo o sorteio Sorteio não, o resultado As pessoas Quem juntar primeiro Todas as palavras que eu falo nos vídeos E no domingo Ou na segunda-feira Me mandar Uma mensagem com tudo que eu falei Desde domingo De domingo a domingo, tá gente? Vai ganhar Uma consulta de 30 minutos Via videochamada, tá bom? É só falar todas as palavrinhas Que eu falei no vídeo Portanto Assista o vídeo todo Pra você não perder nenhuma palavra E a palavra de hoje é 2021 Ah, falei, hein? Anotou? É Bom Opção 2 da Santa Bárbara O que se passa na cabeça dessa pessoa Referente a você Tem muito apego por você É uma pessoa que tem muito apego por você É uma pessoa que quer um recomeço Essa pessoa que entende que vocês ainda vão ter muita coisa pra viver juntos, tá? E a pessoa vai trabalhar, se dedicar duro pra voltar pra sua vida Sabe por quê? Depois que te perdeu Essa pessoa Está arrependida Está chorando pelo leite derramado Pela possível separação que vocês tiveram Está tudo parado na vida dela Nada anda Ela está triste Energia baixa Pensa em você Tem conversado com a espiritualidade pra ajudá-lo A ter Ajudá-lo ou ajudá-lo a ter um recomeço com você, tá gente? Porque essa pessoa quer uma renovação com você E vocês têm sim uma conexão forte, tá gente? Existe sentimento aqui dessa pessoa por você É isso que passa na cabeça desse ser humano em relação a você no dia de hoje, tá? No coração essa pessoa deseja ter uma estabilidade com você Ela faz planos pra vocês terem momentos felizes ainda e celebrações, tá bom? Essa pessoa, ela quer uma harmonia no relacionamento Ela quer uma reconciliação com você Você mexe demais com essa pessoa Longe de você, ela está com o coração apertado E está com muito medo que esse rompimento tenha sido pra sempre, tá gente? É uma pessoa que ela realmente quer um compromisso com você novamente Porque tem muito sentimento E dessa vez, se ela tiver a oportunidade de voltar pra sua vida Ela vai querer voltar pra ficar Ela vai querer vir pra ficar Porque depois desse afastamento, ela descobriu que te ama, tá? É uma pessoa que ela vai se movimentar pra poder vir até você Ou seja, na cabeça e no coração dela, ela quer trazer uma transformação Pra essa situação, tá bom, gente? Essa pessoa descobriu que te ama demais Baixou Zeca Pagodinha Descobri que te amo demais Exatamente isso, pessoal Essa pessoa que caiu na realidade e sabe que você está fazendo falta Sabe por quê? Está doendo no coração dessa pessoa Essa pessoa está com muito apego Tem muito apego a você Ela está passando por tédio, tá? Ela está querendo trazer uma mudança na vida dela E uma nova oportunidade com você, tá? As coisas sem você pioraram bastante Tá bom, gente? E ela se arrepende demais Demais por estar longe de você E pode esperar que essa pessoa vai voltar pros teus caminhos Se assim você permitir Porque também depende da sua permissão, tá bom? Se você não quiser, ela não volta Mas existe amor Se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Sempre está na descrição do vídeo, tá bom? Bom, pessoal Recado do universo para o montinho número 2 Da Santa Bárbara Em relação a essa pessoa Chamando a sua alma gêmea Suas orações, afirmações Aqui nesse montinho Tem gente que está querendo a reconciliação com essa pessoa, né? Suas orações estão sendo ouvidas Aqui deixe seus amigos ajudarem Deixe as pessoas ajudarem você Tem gente que pode levar uma mensagem com essa pessoa Vocês podem ter auxílio de alguém Para essa situação E aqui fala Se você quiser essa pessoa Você tem que perdoar, tá? E aprender Conforme você libera a cura Você automaticamente atrai o amor, tá gente? Não adianta voltar e começar a jogar um Na cara do outro As coisas do passado Fica a dica do canal Enigma do Oriente Pessoal, fazemos Atenção, hein? Assista o vídeo Anote as palavras que eu falo durante os vídeos E no próximo domingo A primeira pessoa que me chamar e mandar Mandar, tá? Escrito para mim todas as palavras que eu falei Presta atenção Você vai ganhar Ganhar uma consulta de 30 minutos, tá? Só anotar a palavra que eu falei Todas as palavras, tá? E mandar para mim Ok? E tem uma outra promoção Para quem for lá no canal Do cigano Iago Duran Se inscrever no canal E falar para o Duran Duran Aviso o Igor lá que eu tive aqui Que eu vou ganhar a promoção dele lá Aí você vai ganhar 5 perguntas respondidas É só o Iago Duran Mandar uma mensagem com seu nome para mim, tá bom? Opção 3 da Santa Sara Oh, minha querida Santa Sara Como está a cabeça e o coração Dessa pessoa em relação a você, pessoal? Como está? Vamos descobrir juntinhos aqui Como está a cabeça e o coração dessa pessoa Em relação a você? Já deixou seu nome aí? Já deixou seu like? Está gostando do canal? Se está gostando, comenta aí, por favor É necessário saber se você está gostando Sabe por quê? Quero você como minha corujete Como minha enigmática É Samos do canal Enigma do Oriente Logo, logo vou começar a ensinar os banhos aqui no canal Banho atrativo Banho Para tirar Banho de limpeza, né? Para tirar aí o olho grande das pessoas Gente, tem tanta gente que tem inveja de vocês Vocês nem sabem, sabe? É Somos do canal Enigma do Oriente O canal da coruja Eu sou Igor Silva Rio de Janeiro Niterói Bom Opção número 3 A opção da Santa Sara Kali Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Ou uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo Como está a cabeça dessa pessoa Em relação a você Mentaliza a pessoinha aí, por favor Já pensou nela? E o coração dessa pessoa Como está o coração Dessa pessoa em relação a você? Pessoal, vamos lá Para você que escolheu a opção número 3 Da nossa querida Santa Sara Bom, pessoal A cabeça dessa pessoa em relação a você Aqui se reflete em um renascimento Exatamente isso Essa pessoa entende que você surgiu na vida dela Para que ela possa renascer Para mudar a visão dessa pessoa, tá, gente? É uma pessoa que provavelmente Vocês já tiveram alguma ligação em outras vidas, tá, gente? Por que eu falo isso? Vocês têm uma sintonia muito grande E com isso o sentimento está crescendo bastante Entre vocês também, tá? E eu vejo aqui Total possibilidade, tá, pessoal? Total possibilidade De você e essa pessoa Terem uma estrutura, tá, gente? Terem uma estrutura, uma estabilidade Porque eu vejo Vocês tendo uma reconciliação Para quem está separado aí, tá Ou afastadinho E vocês iniciando algum tipo de romance Exatamente isso que eu falei Um romance, gente Essa pessoa está tendo sentimento por você Para quem está afastado dessa pessoa Ou essa pessoa se afastou um pouquinho Ela está meio estagnada Porque ela vem fugindo de envolvimento Porque ela passou por um monte de sofrimento aí, tá? Por isso ela teve esse susto aí Mas ela só precisa de um tempo para si mesma, tá, gente? Para ela poder fazer a mudança Porque ela está saindo de uma coisa ruim Te conheceu E está tendo esperança de melhorar as coisas Por isso eu falo Ela está paradinha Porque ela precisa de um tempinho para ela Mas aqui vai haver uma reconciliação Agora, se você não está separado dessa pessoa Essa pessoa está amando a força que você está dando a ela Para ela superar o problema que ela passou E com isso você está despertando amor Nessa pessoa maravilhosa E eu vejo aqui que não é ilusão, tá, gente? Essa pessoa vai trazer uma notícia inesperada para você Onde vai ter uma estabilidade entre vocês, tá, gente? Essa pessoa já planeja isso Ela está com o mental muito forte Ela está pensando demais em você Você já está marcando essa pessoa Com um certo tipo de desejo E essa pessoa, de repente, ela vai te chamar para fazer uma viagem Ou vai viajar para te ver Você já tem lugar nos pensamentos dessa pessoa E ela entende que é hora de sentar e ter uma conversa com você, tá? Para alguns aqui realmente houve uma finalização Onde ela quer se reaproximar Para outras pessoas, ela vai sentar para desabafar com você Algum tipo de sofrimento Porque ela confia em você Sabe que você é a pessoa que pode sim ajudá-la a superar tudo E mais uma vez vem uma carta falando Que essa pessoa está se apaixonando por você Você, com seu jeito alegre, contagia essa pessoa, tá? E essa pessoa já está começando a nutrir Sentimentos por você, gente Que coisa maravilhosa E está crescendo o que ela sente por você Essa pessoa te acha sensual Te acha uma pessoa agradável de estar perto Uma pessoa especial E já tem sentimentos, tá, gente? Tem e vai ter mais ainda E tem muito desejo aqui Essa pessoa aqui é uma pessoa que te acha determinada Te acha uma pessoa forte E ela vai sim corresponder tudo o que você quiser que ela corresponda Porque realmente ela está nutrindo sentimentos por você Mas se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Está sempre na descrição do vídeo Recado do Universo para você sobre essa pessoa À medida que você perdoa Você consegue aprender, gente Você consegue se libertar do passado E com isso trazer coisas boas para você O Universo fala que você tem que perdoar alguma coisa do seu passado Para você ter mais sorte ainda no amor Conhecendo-se À medida que você revela o seu eu Você começa a encantar mais ainda as pessoas À medida que você vai se permitindo Vai deixando a pessoa te conhecer Você vai encantando essa pessoa cada vez mais Solte os problemas de controle Aqui pede para você soltar todo tipo de problema Que você possa estar passando, consulente Permita que ele se desenrole sozinho O momento agora é de você focar no amor Tire as coisas da sua cabeça que está deixando Tirando o seu sono Que automaticamente elas vão se resolver Essa pessoa aqui que você conhece Ou que você está conhecendo Está se encantando com o seu jeito de ser Você realmente está conseguindo chamar bastante atenção dessa pessoa E aqui eu vejo total possibilidade Do envolvimento de vocês crescerem ainda mais Mas se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da promoção Faça uma consulta Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Promoção só para os inscritos do canal Enigma do Oriente Tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Opção número 4 Santo Expedito Salve Santo Expedito Vamos ver o que se passa na cabeça e no coração Dessa pessoa referente a você Tá gostando do canal? Deixa no comentário aí o que você está achando do canal Você é nova no canal? Fala aí no comentário Fala no comentário Diz aí o que você acha Do nosso canal Enigma do Oriente Semana que vem vai ter live Tá gente? Estou organizando tudo Para iniciar as lives Se já está bom no vídeo Imagina nas lives, pessoal Respondendo você na hora O que você quer saber Como está a cabeça dessa pessoa Em relação a você Opa Saiu muita carta aqui Para Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentalizou a pessoa Trouxe a energia dela para cá Mentaliza essa pessoa Traz a energia dela para cá Por favor Já deixou seu like? Já ativou o sininho, pessoal? Já falei a palavra da promoção hoje Vou repetir 2021, pessoal É a palavra da promoção Que começou no domingo De domingo a domingo Sempre vai ter essa promoção também 2021 foi a palavra No próximo domingo Quem me mandar uma mensagem Com todas as palavras que eu falei Vai ganhar a promoção Onde é uma consulta Com 30 minutos Via videochamada, tá? Onde você pergunta o que você quiser Vamos para a opção de Santos Pedita Opção número 4 O que se passa na cabeça dessa pessoa E no coração referente a você Essa pessoa está sofrendo, gente Essa pessoa está sofrendo Ela está sofrendo Ela é uma pessoa que Ela necessita Sair dessa situação Ela não se encontra bem Está com certo arrependimento Provavelmente vocês brigaram aí Ou vocês estão se adaptando Por quê? Essa pessoa aqui Ela está muito triste Eu vejo ela buscando ter mais criatividade Para poder sair desse momento Vejo ela querendo se aventurar com você Ela está triste Por quê? Ela está começando a gostar de você Tem medo que isso possa atrapalhar, tá? Ela não sabe como agir Entendeu? Para algumas pessoas Ela não sabe se te fala ou não Que está interessado em você, tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela vai se aventurar Ela vai se jogar No que ela está sentindo em relação a você Em vez de ela agindo Deixando a vida levar a ela Entendeu? O que dá Se der certo Beleza Se não der Ela vai agir dessa maneira Ela não vai Se apegar A crenças limitantes Eu vejo que essa pessoa aqui Vai deixar florescer O que ela está sentindo por você É uma pessoa Que ela busca Ter uma maturidade Ela vai agir com sabedoria Mas ela vai se jogar Porque ela quer ter uma integração Com você sim Já está muito forte na mente dela É uma pessoa Que ela não consegue mais Ter controle da situação É uma pessoa Que ela já vem adiando isso Mas não vai mais adiar Ela vai se jogar Ela vai ter essa integração Em relação a você Porque você já tem sim Uma importância na vida dessa pessoa Tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela sempre teve controle de tudo Na vida dela Só que nada deu certo Quando ela tinha esse controle total Por isso que agora Ela vai agir Realmente Se jogando Sem pensar muito Porque ela já perdeu Muita oportunidade E ela não quer te perder É uma amizade nova Ou uma amizade antiga Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199 703 7548 Está na descrição do vídeo Essa situação Em relação ao número 4 Aqui Envolve uma relação De um possível Casamento Casamento Não é necessariamente Casar Morar junto Estar junto Noibado No namoro Vai ter algum tipo De ela entre vocês Conversa de coração Para coração Vocês vão conversar Honestamente Aonde vocês vão se acertar E aqui o universo diz Essa situação É um amor verdadeiro Esse romance É de uma vida Gente Tem tudo Para essa pessoa Ser a pessoinha Que você sempre quis ter Nos seus caminhos Então portanto Meus consulentes Queridos De hoje Foi isso Tá bom Gratidão Deixa no comentário O que você achou Dessa tiragem Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Um beijo Tchau